Oi gente, eu tô falando é a Laila, então o vídeo de hoje é a parte 3 da Escolinha de Slimes! Então gente, eu estou aqui com a Amanda, com a Aninha e a corninha número 2! Então gente, lembrando que essa série vai ter 4 episódios E se vocês deixarem muito like a esses 4 episódios, a genteaja vai fazer uma segunda temporada Então gente, antes de comentar nesse vídeo, não esquece de se inscrever no canal Deixar muito, muito o like para ter a segunda temporada E ativar o sininho das notificações e não perder nenhum vídeo novo Então, só da Cintura Municipal Tuts, 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 tuts A Manda me pediu para esperar ela aqui. Isso está parecendo que vai fazer mais que meu chulé. Laurinha, ainda bem que eu te encontrei. Toma, eu trouxe um presente para você. Mas nem é meu aniversário. Nem precisa de data especial para dar um presente para a amiga, não é? Obrigada. Calma, um pouquinho pressa. Preciso te pedir no favor. Professor, você já ouviu falar da funk da Slime? Eu adoro, eu e o Brasil inteiro. Eu o amo também. Você sabia que é o toque do meu celular? Ótima ideia, eu vou colocar no meu também. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Bom dia, professor. A Laila ainda não chegou? Não, ela vem hoje. Não sei. Meninas, vocês sabem me dizer se a Laila vem hoje? Não. Oi, professor. Bom dia. Bom dia. Desculpe pelo atraso e desculpe por vizinho uniforme que daqui eu vou para o aniversário da minha avó. Tudo bem, Laila. Oi, parabéns pela sua avó, viu? Obrigada, professor. Tá linda, amiga. Lacrou, Laila. Ai, você se impressionou com tanta pouca coisa. Oi, Amanda. Tudo bem? Quero dizer uma coisa. Hoje nada, nem ninguém vai estragar meu dia. Aham, isso que vamos ver. Bom, gente, para a aula de hoje, lembrem-se daquela pesquisa que eu pedi a vocês sobre a Butter Slime Maravilhosa. Vocês pesquisaram no YouTube? Sim! Bom, gente, então, vocês já podem começar a preparar, viu? Agora, em detalhe, escolham cores diferentes, tá bom? Azul! Ai, meu Deus, vai começar. Eu que digo isso. Bom, gente, sem confusão, eu tenho aqui o saquinho com as massas de EVA, eu vou até vocês e cada uma de vocês coloca a mãozinha aqui e tira a sua cor, ok? Ai, que droga. Odeio essa cor. Qual foi a sua, Amanda? A minha foi verde. Laranja. Engraçado, depois eu que sou a mimada. A minha foi vermelha. Você tem sorte de ter tirado a cor que você queria, Laila? Ainda bem. Então, meninas, agora com as suas cores, vocês já podem começar. Quem fizer a melhor vai ganhar, ó, cinco pontos. Bom, gente, o material está todo aqui. Vocês podem vir para buscar, tá legal? Deixa que a gente pega, para o trabalho. Aninha, melhor você levar a cola. Já sabe que vai acontecer se eu levar, né? Tá bom. Não esqueça os palitos. Deixa eu tirar aqui para vocês. Cada um pega um. Leva logo para elas também. Eu vou pegar um. Ok? Não, não. Eu não pego nada, não. Falta nada, não, né? Não, não. Ok. Ah, eu quero de acrílico, porque eu não vou ficar com de plástico. Eu também tenho plástico. Eu também tenho plástico. Eu também, tudo bem. Tanto faz, a mesma coisa. O importante é que eu tenho um. Ai, eu vou fazer uma slime só para todas, né? Gente, vocês esqueceram que o tio disse para cada uma fazer a sua slime? Sim. Então, bora lá. Eita, quase que eu derrubo. Olha aqui se é a Laurinha. Do jeito que eu sou desastrada. Obrigada, Mônica. Agora, Mônica, depois sou eu e depois passa para a Laurinha. Ok. Ai, deixa eu botar no meu. Vou colocar para o meu lado. Ah, senão vai ficar muito grande. Deixa eu dar lá para a minha. Eu já falava, vou colocar ali. Não, eu não sei. Vamos, vai. Não, ninguém me coloca. Não vai. Cadê a escurjeira? Como sempre, né? Agora vocês vão colocar o quê? Ui. A escuridão de uma pirâmide. Agora eu vou colocar um pouco de tábua. Depois você passa para mim. Então eu vou colocar um pouco de óleo. Aí eu posso me sujar. Não, não, não. Não, 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 senão ela fica muito forte e não vai ficar doida. Pronto, já está bom de tábua. O que é tábua, menina? Eu também. Eu também. Então troca o óleo. Acho que foi demais, querida. Acho que foi demais, eu vou com mais, né? Agora eu vou colocar um pouco de óleo. E eu vou colocar um pouco de tábua. Acho que já está bom. Eu também. Quem quer? Quem quer óleo? Eu. Eu quero espuma. Eu também. Aqui espuma. Eu vou querer um pouco de... Ai, então... Só que eu vou botar um pouco de tábua. Querida, você tem algo meio pesado quando se trata de colocar as coisas. É. Acho que todo mundo já colocou tudo. Eu acho. Eu já vou botar só espuma, só que eu vou botar bem pouquinho. Aqui ó, tábua. Quem tá quase comenta dentro da minha besteira. Gente, agora eu vou misturar. Tá bom, bem. Acho que a minha vai ficar bem boa. A minha também. A minha também. Eu coloquei bastante pouquinho, tábua, deixei de olho em mim. Um pouco de butter. É, porque quando eu botar tal, eu vou ter que misturar muito bem para não ficar boninhas. Verdade, gente. Valeu pela dica, Lai. De nada. Agora eu vou botar o ativador. Já vou começando, bem pouquinho. Mas já vou colocar o ativador. Ai meu Deus, eu tenho que deixar eu colocar aí o quadro equipado da misericórdia. Tira a chorinha de novo. Aí, já vou colocando minha massa de VA. Eu também. Eu acho que já vou colocar a minha. E eu tô aqui preparada. Mas já vou colocar a minha. Eu acho que a minha massa de VA. E a minha ficou azul. Onde vocês pesquisaram essas receitas? Eu pesquisei no canal do tio Lucas. Adoro. Eu também, mas nem preciso pesquisar porque eu sei tudo sobre slime. Vocês conversam muito, hein? Se concentrem, meninas. Professora, posso beber água? Pode, claro. Obrigada. Laurinha, você não vem? Diz que está lá com sede. Eu? Com sede? Sim, você mesma. Vem logo. Então, Ana Laura, eu te dei um vidrão de cola. Você vai fazer ou não? Vou, Amanda, vou. Quando? Com o professor na sala não dá. Ah, professor, esqueci. Estou te chamando lá na recepção. É, eu. Vamos lá, Pedro. E quem é aí? Tá? Laila, o que é, Laurinha? Você vai daqui direto para a casa da sua avó? Vou sim. Por quê? Você quer uma carona? Hum, só para saber. Ah, tá. Mas, Laila, você vai trazer um bolo para a gente na próxima aula, né? Tá bom, Aninha. Eu trago os bolos que a vovó faz maravilhosos. Ai, bolo de vó é sempre gostoso. Eita. Olha a minha slime. Só que não está melhor que a minha. Ai, só de essa coisa. Laila, mostra esse slime. Olha, ela está muito legal. Que textura maravilhosa. Você vai ganhar uns 5 pontos, Laila. Duvido. Amanda, deixa o negócio. Você é a menina mais estúpida que eu já vi. Chata, esnove, sem graça. Amanda, você toca. Você é um saco. Para com isso, senão eu vou chamar meus advogados. Amanda, faz o seguinte. Eu vou te dar um bom motivo para você chamar seus advogados. Para todo mundo. Eu vou chamar o professor agora para falar o que está acontecendo. Se você não vai fazer, eu mesma faço. Agora pode ir assim linda para o aniversário de sua vózinha. Eu nem estava lá. Meu Jesus. O que foi, Laila? Você não disse que nada ia estragar seu dia? E não vai. Posso lhe garantir que essa blusa é sem graça. Ficou mais alegre toda a melecada de slime. Então, você achou, foi? Se é para alegrar coisas sem graça, essa slime ficaria linda, sabe aonde? Não faço ideia. Na sua cara. Pode apostar, sua ridícula. Isso não vai ficar assim. Gente, vocês viram o que aconteceu entre essas duas? Imagina, esse foi o terceiro episódio. Imagina o quarto. Imagina o quarto. É um babado, gente. Aham. Imagina. E sempre deixarem muito like. Imagina a segunda temporada? Gente, a segunda temporada. Então, gente, deixa muito like para ter a segunda temporada, tá bom? Então, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar muito like para a segunda temporada e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então, beijos. Tchau, pessoal.